O que é a partida para esse terceiro páreo? Agrupados competidores, vamos acompanhando Pela baliza número 2 nós temos o West Best Record Pela 4, tal JQM A briga bonita entre os competidores, tal JQM Chegada espetacular Pela baliza 2, o West Best Record Na briga com o número 4, tal JQM A briga com o número 4, tal JQM A briga com o número 5, 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 tal JQM Obrigado.